Sinal de qualidade. Andando aqui pelas ruas de Niterói, eu encontro muita gente que se refere ao Paulo como o melhor e mais atuante vereador dessa cidade. Não fala no passado, não fala no presente. Agora você tem uma chance imperdível de tornar essa percepção uma realidade concreta para o bem de Niterói, para o seu povo trabalhador, lutador e da ética na política, que é eleger Paulo Eduardo vereador de novo. Eu tenho certeza que se chegar no dia 7, fizer o voto 100%, que é 50 prefeito, 50 vereador e, no caso de vereador, caprichar no 50, 001. É um primeiro que, na verdade, é uma continuação da qualidade do seu voto, consequente, consciente, uma pessoa que é ética e é de luta. Niterói e nós todos precisamos.